E aí Que susto! Meu Deus! Bela! Bom dia! Meus amigos lisinhos! Hoje tem futebol de sabão! Tem convidado também! Tem convidado também! Então... Vamos curtir! Curtir o que? Fedeu de boca! Vocês estão perguntando porque Maxwell não bebeu ontem! Deixa eu dizer gente! Não vai ter cachaça mais todo dia! Entendeu? Dia de bebê é o dia de festa! Nos outros dias vai ter nosso encontro com Deus! Nosso parque! Outras atividades que a gente vai ficar fazendo! Porque... Primeiro que eu não bebo assim! Vocês sabem disso! E segundo que eu não quero ficar dando esse exemplo de... Sabe? Todo dia cachaçado! Todo dia cachaçado! Porque na vida real não é assim! Então... Esses oito dias que a gente se encontra aqui é pra fazer vocês sorrirem! Não quero que as pessoas tenham uma visão de que... Eu conversei com os meninos e todo mundo entendeu! Então... A gente se encontra aqui pra se divertir! Pra fazer vocês rirem! Então não é sobre cachaça todos os dias! Cachaça vai acontecer nas festas! Serão sempre duas festas! E fica olhando pra cara do papai e não enxerga! Comeu mamãe e não foi mamãe! Comi não! Eu... 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 Eu fiz sexo! É... É... Comi a comida! Você fez o que? Fiz sexo! E amor! Muito bem! Ei! Ei! Ei colega! Não tapi não hein! Ai... Como ela... Ai... Ai... Bota fazendo café dele que ela nem faz! Ai... 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 Coisa bonita! Hum... Como acordou feliz? Você viu? Eu não vi nada! Como você escutou? Não escutei nada! Socorro que você não escuta! Mas a senhora tem o aparelho pra gemer mamãe? Ninguém é ruim! A vizinha toda escuta! A senhora... É... 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 Sabe? A senhora... Mais caro... Mais vigílio! Não! Ela quer falar! Olha! Vá! Tome seu desejão! Não acorda ele não! Quando eu me deixei bem devagarzinho... Ai... Eu só fiz puxar com a lição! Não poderia ir mais ferrado! Ai... 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 Não quero o senhor papando minha mãe! Entendeu? A senhora... 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 A esperiente... A esperiente é a palavra de Deus pai! Não tem cada pessoa... Bater poçoca? Não! A senhora... 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 escudar os dentes mãe aí o Tom Júlio também agradecer a Deus cara de lua dormiu bem meu anjo vamos acordar que o dia começou e tá lindo e minhas vidas cada vez mais feliz que nossa audiência só cresce só permanece que vocês estão gostando que estão felizes junto com a gente entendeu tudo isso é para vocês sempre para vocês e obrigado de verdade ó 4 milhões de pessoas irmã você ainda tá aqui e aí cara eu vi uma coisa você não é para ficar aqui toda hora não você vai embora entendeu né aqui da minha casa sai da minha casa sai da minha casa saia entendeu é para sair saia gente diga sigrinha não tá linda já é bruxou da elogia já quando a pessoa elogia a caceta a pessoa não diz nada não entendeu só desobrigado e pronto que nada pô segura o queijo papai segura o queijo entendeu dá uma segurada que o senhor já aprontou ontem viu e aí trouxe uma calcinha bonita para o futebol de sabão porque a última minha filha foi feia daqui a opinião velho não sei onde é que não precisa seu nome vamos emhora olha só minha casa em sua casa eu digo sempre não eu digo sempre não usem o banheiro de mamãe eu odeia e aí me se tripa vamos meter uma rima conexão favela venceu pensaram que não vinha mas aqui apareceu só uma coisa para mim saber o que eu posso esperar hoje de você no futebol de sabão você sabe quem vai participar é o daniel do big brother então assim vai ser time contrário né time contrário junto com os nossos dois pequenos anões então assim posso esperar em ele mais sedenta que nunca desafiadora sedenta por gol você vai ser o desafio do futebol de sabão eu sempre sou né e eu não gosto de perder todo mundo sabe disso eu não gosto de perder eu tava comentando aqui com emri e com paulo se eu tava perguntando aí se eu sou como foi a reação da emri a desculpa mas eu não vou fazer outra história eu tô com poucos e eu tô perguntando a emri como é como foi a primeira impressão dela quando eu me conheci que você chegou aqui em casa nem chamei mas como foi velho eu olhei estranho eu achei que você fosse melhor estranho né eu pensei mas não eu não olhei tu acredita olha olha olhei não não foi eu sou legal eu tô perguntando eu sou uma pessoa chata porque assim eu sou só eu consigo ser educada no primeiro encontro só no segundo já mostro minhas as unhas não né meu contato consigo sim o primeiro consigo ser simpático sim mas o que é isso uma banheira Oxente Oxente que coisa do jeito não tá voando errado não 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 havia um ver não é uma banheira ali voando aí é sim gente do céu é uma banheira voando sim mulher do nada macho que feliz no cabelo e eu sou assim eu sempre fui desse jeito ó você quer minha atenção então você vai ter conquistar tem gente que consegue minha atenção assim por dois segundos mas eu falo isso um negócio de fama não falo isso da vida assim eu sempre fui assim desde criança mas se você não prende no primeiro meu amor você é muito difícil empreender depois eu tenho isso vocês acreditam mas também quando prende para sempre aí às vezes pessoas bem aleatórias que eu tô lá aprendendo a atenção das pessoas tô aprendendo e o lucas zero atenção o pior que a verdade você não me chamou não quando você chegou aqui eu disse a gente quem chamou ai mas tipo mesmo assim fui ótimo eu sou eu sou ótimo sim se eu não eu sou chato eu sou chato eu já percebo a energia quando a sua energia foi boa quando eu percebo que a energia é péssima de cara não adianta eu já me tranca eu já me fecho as pessoas têm essa coisa de ficar dizendo que o carro eu não sou fofo amiga não consigo nunca fui nunca disse que eu era fofo entendeu que eu percebo que a energia da pessoa é carrego mas quando é boa aí a gente tem que ficar pra sempre qual é o seu caso eu mas eu acho que o mais legal da vida é quando você começa a amar as pessoas com os seus defeitos entendeu que vai tem coisas que a gente não vai conseguir mudar nunca a gente vem com a expectativa de uma expectativa é sua entendeu é muito importante é tipo assim é porque tipo porra eu acho que casamento o relacionamento de amizade tudo é isso a gente sabe é você amar o outro com defeito você entende é isso funcionário funcionário muito grande sobre isso a gente a gente tem expectativa que as pessoas sejam aquilo que a gente idealiza entendeu a gente que se frustra e aceita ué entendeu você ama com defeito não vai amar porque a gente tem essa falsa ilusão de que as pessoas têm que ser aquilo que a gente quer que seja entendeu aí no final das contas você fica culpando a outra pessoa quando na verdade a culpa é exatamente sua unicamente sua que a expectativa é sua não faz sentido daí que se os defeitos forem graves demais você não se saia ou então depois assim você tenta ajudar e se a pessoa quiser ajuda mas de resto expectativa toda tudo mas todo o problema do ser humano é sempre expectativa de tudo daquele trabalho que a gente imagina porque via o outro achando que tava feliz no trabalho chegar lá não é nada daquilo daquela festa aí ó eu nunca vou para festa com expectativa não é uma qualidade né que às vezes eu acho ela boazinha demais a talita a talita é muito ligada e se doa para todo mundo e eu já sou totalmente diferente eu já sou mais impaciente mas ela é minha amiga e tem que aturar desse jeito né desde que a gente não passa alguma coisa ela sendo ótima né tem que aturar ela sendo outro é igual o jeito do lucas o jeito do lucas velho é completamente diferente do meu na vida toda e tem gente que diz mas o ai o lucas é mais fofo que você eu disse eu sei por isso que eu casei com ele imagina se eu fosse casar com outro cavalo ia ser coisa em cima de coisa é eu não sou não sou do abraço sabe né paulo nunca fui mamãe não é pra me abraçar é só me parecido pra me abraçar alguém tem que ser assim uma coisa muito importante pra pessoa sabe anteriormente eu dizia não tem que dar abraço tempo todo abraço energia hoje pra mim dar um abraço a pessoa é seu aniversário vem cá a conquistou alguma coisa vem cá está precisando de um abraço de verdade vou lhe dar então não sou dualizado as pessoas não sou não sou entendeu que eu sempre deixei muito claro isso sabe agora agora é o seguinte quer me dar um abraço chegue com olhar bonito sabe chegue com olhar de não querer de não não chegue chegue com é sem olhar de interesse eu recebo muitos abraços assim aí eu me deixo ser abraçado você entende que o importante também não é só dar um abraço você se deixar ser abraçado então quando a oxi quando vem um seguidora minhas veias sabe aquele povo que vem só por você mesmo ali não é pelo por nada que você possa proporcionar aí sim mamãe eu vou que nem um p**** paulo sabe disso aí chegamos em deita e deixo ser abraçado agora o meu abraço só dou para quem merece a coisa que eu também mais gosto a sinceridade velho ei gente sincera você pode ficar com raiva aí com ódio mas mas é bem que me disse a verdade na minha cara fia da peste mas o povo não gosta não o povo não gosta não meu menino vinheiro de coisinha de chapéuzinho igual foi oi ximã em pode almoçar viu precisa não ele tá com seco eita eu também gosto de gente com personalidade por exemplo uma pessoa que que tem suas opiniões próprias que não faz que você fica deixando de ser influenciado sabe por exemplo se você fala uma coisa pra pessoa e ela concorda ela fala se ela não concorda ela falou opinião dela e não fica tipo só concordando concordando pra baixo lá sabe uma coisa sério você quer saber quem é seu amigo amigo não deixa as pessoas confortáveis quando elas estão falando mal de você não fica calado vindo nem tipo não para depois de contar amigo nem vem lhe contar amigo desconforta as pessoas na frente dela exatamente desconforta eles podem tentar certo que estão falando de você por exemplo mas seu amigo vai dizer bem assim olha eu sou amigo dele não quero ouvir falem só pra vocês você tem que deixar as pessoas desconfortáveis então assim aquele seu amigo antigamente tem muitos amigos que tudo que tudo que o povo vinha vim me contar carlinhos fulano e daqui a pouco carlinhos novamente tava falando você e você percebendo que aquele seu amigo tá o tempo todo com as pessoas falando de você então assim não é seu amigo cara amigo dos seus inimigos não são seus amigos eu não eu acredito nessa lógica a não ser que o seu amigo em comum por exemplo pau pau era meu amigo e de embre uma vida toda aí sim ele tem que ficar sendo amigo dos dois acabou mas aí você não fala com fulano e seu amigo que é o seu melhor amigo está lá de amizade então é seu amigo desculpa se você sabe né ui 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 pela primeira vez eu quase não a gente me senti tão impossibilitado meu próximo isso tem uma falha não consegui não falha nos stories entende tipo eu tirei e já ia sair ia ficar aqui meu deus não caramba não isso aqui eu faço bem feito com amor e com carinho e com respeito o que é quer o que churrasco e quem faz e fazer churrasco de que churrasco de boi só não tem linguiça só tem de boi quer quer não meu irmão pode comer lá viu nem almoçar já almocei peraí estão me ligando gente aviso gente aviso daqui a uma hora daqui a uma hora todo mundo começar a se organizar montar todo mundo começar a se organizar vamos tomar um pouquinho de cervejinha vamos tomar um pouquinho de cervejinha um pouquinho de vodka eslova um pouquinho de vodka eslova tá mas sem se embriagar mas sem se embriagar porque vamos começar o nosso futebol de sabão porque vamos começar o nosso futebol de sabão precisa não meu amor precisa não mas o que pai não pai é o caceta dê um pau nela vai bata bata pega essa bicha vai na voadora vai ficaram dois dias sem beber nada vai tu vai brincar um pouquinho agora porque hoje é dia de futebol de sabão e tem a festinha tá bom e amanhã finalizamos com outra festa meu deus essa teve uma festa mais ok mas estaria tudo regularizado regularizado de que olha como ela chega feia olha 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 como ela ama olha 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 como é filha como é olha meu deus olha vou fazer uma poesia para você se existisse um planeta da feiúga você seria rainha pelo menos eu tenho que sair da facção ela não vou ela raiou por mim ela de sainha da ciclone vai vai calma ai meu deus filha você é feia mas como eu como eu te ela gosta viada eu nunca vi um negócio desse ela gosta ela tem prazer viada ser feia olha filha mas eu amo você filha ela de sainha da ciclone filha filha sorria pro pai filha oi oi pai bora meus filhos botar pra quebrar bora meus filhos se aquecendo isso aquece olha a tia lá olha a tia lá e baixinho de uma coisa você depilar essas pernas hein cadê vem pra cá macho eita que doidista feia do babau e tome é o que merece estragando a dança dos meninos dá-lhe pau toma boa isso isso é feiosa atrás ai deixa o menino dançar dança meus filhos dança gente depois eu vou marcar ele o cristão bel porque ele tem toda essa galerinha lá da bahia que ele ajuda que ele mostra o talento da galera ele já tava com um milhão e meio que ele tava com um milhão e meio de seguidores ai o instagram foi e derrubou uma coisa deles e ele ajuda tanto esse menino dá oportunidades e depois eu marcar ele porque ele tá recomeçando vamos ajudar entendeu é dos nossos não veio com interesse não pediu nada cuida dessa galera toda mostrando o povo da bahia que ele ia entendeu hoje não mas mais pra frente eu marco que hoje é dia de coisa de se divertir e o que é isso lucas e o que é isso lucas não eu não aprendi a tomar água oxe que loucura eu cansei das mãos agora eu quero bota na minha boca oxe que doidista foi essa vocês se apaixonaram real não foi gente real real dava nada pra esse casal vocês acreditam eu não dava nada dava nada macho oxe é você batendo real não deu um real esse casal não dava nada mesmo dava não juro nem você dava mulher ai nem eu mesmo é mas agora se lascou boa cunhado eu falei com você a gente conversava sempre rapaz deixe comigo que tudo vai dar certo é verdade ele falava que ele ia casar comigo você quer casar? eu não falava pro seu ouvido direto isso você quer casar? quer casar? eu vou fazer uma coisa pra você sua irmã é uma gostosa do nada eu tava dizendo seu irmão ali você é uma gostosinha ele tinha muito ciúme de mim ok? ele tinha muito ciúme de mim mas eu disse que eu sou um homem bom e vou botar você vou trabalhar pra lidar sustentes mas que você vai poder trabalhar também que eu sou um cara que quero ver minha mulher independente oxe que mulher gostei dessa boquinha calma tá só pressado hoje você vai escapar do futebol de sabão porque tá com o pé quebrado viu? não tô quebrado não cortei essa parada fui subir num telhado e quase que eu caí pronto mas quando sai ela pode vir-se embora viu? deixa comigo tá me devendo essa hein é nóis pô não vamos botar pra quebrar cortei o assolo do pé não competi comigo eu tenho certeza fica o desafio viu meu brother fica o desafio entendeu? então a gente tá com o pé quebrado hoje vai se livrar do futebol de sabão não competi comigo coisa de cima pra baixo amigo não livrei não bota o pé assim pra trás e vai brincando ó mas me aguarde breve que você conhecia oi prio oi que delícia o Lucas perguntou o que você era dele disse velho é igual o nariz é igual macho não tem nem como perguntar macho você deixa namorar com ele hein? não com certeza minha filha entendeu? tem problema eu quero ir montar pra liberar algo velho pra liberar algo velho tá almoçando por causa dele você eita amiga quem é que é super dança é isso é isso ele dólares Estudo vivete, ele sinal é um braço Se inscreva no canal. 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 E vai fazer muita felicidade, né, Vivinha? Vai levar muita felicidade pra você. Aí o outro vai ficar com a minha mãe e o outro com a mãe do Lucas. É. Aí o outro fica com a minha mãe e o outro com a dona Maria. Aí os outros que eu prometi, eu digo que foi o que morreu. Viu? Morreu, foi a minha. Foram quatro, aí um morreu. Aí como eu prometi, tipo, as cinquenta pessoas, aí todo mundo que me perguntava, eu digo que já morreu, já morreu. Foi o que morreu. Minha irmã Rinalda, amiga querida, você tem um minuto? Claro que sim. Você tem um minuto. Eu quero deixar pra você no livro de Salmos 91, 11. Que aos meus anjos darei ordem ao teu respeito. Creia que nessa hora, nesse início de semana, o céu tá falando pra você. Eu tô dando ordem ao teu respeito. E aquilo que tava dando errado vai começar a dar certo. Sabe por quê? Porque assim como esse vento que sopra, é a presença dele dizendo pra você. Me sinta, porque eu tô dando ordem ao teu respeito. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Seja cheio, seja cheia. Deus está contigo e dando ordem ao teu respeito. Te prepara pra viver a melhor semana da tua vida. Deus te abençoe. Amém. Ô, glória. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente que todo mal cai por terra, meu amor. Eu vou deixar aqui o Instagram de Rinalda que vocês pediram muito ontem. Glória a Deus. Pra que assim que vocês seguirem... Eu sempre falo assim, a gente ama seguir pessoas que nos fazem bem, né? Que somam. Que nos fazem bem por algum motivo. Se é pra nos deixar mais felizes, se é pra nos deixar mais leves e muito mais. E você tem tudo isso em uma só pessoa. Então eu vou deixar aqui pra que todos se sintam abençoados. Amém. Porque você é uma pessoa que é muito usada por Deus. Eu quero que você toque no coração de milhares de brasileiros cada vez mais. Glória a Deus. Amiga, a gente tá aqui pra fazer o bem. Se não for pra fazer o bem, a gente nem vai. É verdade. Né? Que os inimigos, o fio da peste vão tudo pra cada gota e a gente não vem nem aqui perto. Porque aqui não tem vez. Em nome de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Porque somos de Deus. É isso aí. Jesus é bom. E o diabo não presta. O diabo... O diabo não presta.